A doação de sangue é bem mais que um gesto de generosidade, é um ato de amor. E pensando nesse período de férias, o Hemop está convocando doadores a comparecerem ao Hemocentro e ajudarem a reforçar os estoques, que tem baixa significativa nesse período do ano. Você sabia que apenas uma bolsa de sangue é capaz de salvar a vida de quatro pessoas? A doação é um ato de amor, que o Flávio, que já é doador há cerca de um ano, sempre se emociona ao falar. Hoje faz a quinta vez que eu dou sangue e no dia que eu venho doar sangue é um dos dias mais felizes da minha vida. Às vezes eu até me emociono quando eu acordo e sei que vou doar sangue, porque é um ato muito importante, salva muitas vidas, por mais que muitos tenham medo, é muito importante. De acordo com o Hemop, durante as férias de julho, as doações caem cerca de 30% nos Hemocentros do Piauí. No entanto, a demanda tende a aumentar, uma vez que muita gente pega a estrada e corre risco de acidentes. Essa queda no número de doações já é prevista pelo Hemop, uma vez que neste período, muita gente opta por viajar. A gente observa que durante as férias escolares, agora no mês de julho, há um caimento no movimento de doação aqui no Hemop, do que é habitualmente já realizado nos outros meses. Com o aumento do fluxo das pessoas viajando e tudo, a gente observa que também há um aumento nos acidentes, então há uma demanda maior dos hospitais. Então, isso a gente já espera que há uma diminuição nas doações, em torno de 30%. Mas mesmo quem viajou consegue doar, já que além de Teresina, existe Hemocentros em Floriano, Picos e Parnaíba. É, está saudável, né? Acima de 50 quilos, de 18 anos até 60 anos, pode ser doador. E é isso, gente, vamos doar sangue, é muito importante e bora lá!